Como tudo aqui na Record, todos os produtos, todos os programas do jornalismo, entretenimento, dramaturgia, a gente faz a interconexão e a gente trabalha com uma plataforma, uma grande plataforma que oferece esse produto de várias formas para o nosso espectador, telespectador, internauta, onde quer que ele esteja, a gente vai oferecer o nosso conteúdo e quem faz esse trabalho, quem capitaneia esse trabalho aqui é a Bia Sioff, que é a nossa diretora de Transmídia. Bia, o que vocês prepararam aí para o hospital? Boa tarde. Bia, abriu, agora abriu. Oi gente, boa tarde, uma delícia falar de hospital, porque estamos super empolgados, é um produto feito com muito carinho. Como vocês falaram, a gente vai ter a estreia no Play Plus, nessa sexta-feira à meia-noite, o produto estreia no Play Plus, semana que vem estreia na Record e vai ser sempre assim, sempre no Play Plus os assinantes vão ter acesso ao programa mais novo, vai estar sempre uma semana à frente com o conteúdo de hospital. O hospital também tem muito conteúdo premium no digital. também para os assinantes do Play Plus, a gente vai ter uma série que vai mostrar justamente o making-off desse produto. Nesse momento tão difícil de captação, esse momento da pandemia, a equipe teve uma série de desafios para conseguir fazer esse produto tão bem feito, com tanto carinho. Então, esses cuidados todos vão ser mostrados no nosso documentário, que vai estar exclusivo no Play Plus. Cenas extras também vão estar no Play Plus, né? Outras histórias também vão poder ser assistidas com exclusividade por quem assina o Play Plus. Nas redes sociais, nas plataformas digitais, semanalmente nós vamos ter uma série de mini documentários, uns docs de 60 segundos, que vão mostrar como funcionam alguns departamentos do hospital. e são departamentos que geralmente a gente não tem muito acesso, né? Como funciona o setor de limpeza de um hospital? Como funciona um setor de gastronomia, de hotelaria? Esses documentários semanais, 60 segundos, vão mostrar para o público como que é o dia a dia desse departamento. Esses documentários vão estar disponíveis em todas as plataformas digitais da Record TV e de um hospital. Semanalmente, também temos um podcast. Esse podcast é para dicas de saúde e também entrevistas, inclusive, que também é um conteúdo semanal que vai ao ar nas plataformas digitais da Record TV.